Ah meu Deus, o gás acabou Mãe, vamos mostrar, pronto que eu tô aqui pro colégio Tá não minha filha, o gás tem que acabar, deixa eu ligar aqui pro seu pai, deixa Ei meu filho, o gás acabou, vem aqui em casa deixar, venha Rapaz, eu não posso ir pegar teu carro agora não, viu? Que carro homem, eu tô falando é do gás Você espera aí, que amanhã eu vou, amanhã eu vou, viu? Amanhã não, o gás acabou, foi agora Eu só vou amanhã meu filho, tá, tchau Meu filho? Quem era amor? Não minha filha, eu sou o homem do Costa, mas não vou hoje não, viu? Vem tomar distância aqui, irmão Rapaz, eu tô em casa Minha mulher tá aqui, deixa te ligar pra mim, rapaz E eu tô em casa e tá sem gás aqui Tu tá falando com quem aí que tu veio pra cá? Foi, 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 foi um problema no motor que bateu, foi Eu que vou bater na tua cara se tu não vier deixar a merda desse gás Calma, senhor Senhor, é um cacete, olha, eu vou aí, viu? Venha não, senhor, venha não Vou sim, senhor Venha não, senhor Vou sim, senhor Rapaz, o que que tá acontecendo aí, hein? Ele tá sem carro, rapaz, tá doido Ah, é doido? Pois tu vai ver o doido quando eu chegar aí Olha, não venha não, não venha não Que minha mulher tá em casa Não venha não Vamos ali comigo, vamos Vamos ali comigo, vamos Minha filha, eu vim buscar o dinheiro do gás O que é isso? O que é isso? Pergunte a ele, que ele disse que era estéreo Que palhaçada é essa, servindo? O que é que tu é dele? Eu? Eu sou a outra Isso aqui é a nossa filha, Ana Candy E esse aqui é o Paul Paul? Paul McCartney Se isso for verdade, eu termino Eu te mato Olha, minha filha, deixa pra matar ele depois, tá? Me dê logo aí o dinheiro do gás Que a menina aqui tem que ir pro colégio Ô, gás! Ixi, o papai desmaiou Olha aí Se a doido desmaiou e não deu o dinheiro do gás? Onde é que é que é isso?